O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se fica DJ Brenner Oliveira, vamo lá Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se fica O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se fica Balança, balança, Glock, balança, balança A Glock, balança, balança, balança A Glock, balança, balança, balança A Glock, balança, balança, balança O de Glock, já abre sorriso Se não for bandido, pra ela nem serve O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se fica DJ Brenner Oliveira Música Balança, balança, bloque, balança 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 O O Diddy Depack É um baro sem limite O baro sem limite O baro sem limite É um baro sem limite O lugar sem limite O Car olha o cachorro